Música Confira as últimas ocorrências registradas pela Polícia Militar em Pirapora Últimas ocorrências policiais com o Soldado Roberto Soldado Roberto, houve apreensão de suspeitos de tráfico de drogas aqui na cidade de Pirapora? Sim, a Polícia Militar já vem recebendo várias informações acerca de indivíduos bastante conhecidos no meio policial pela prática desse delito do tráfico de drogas na nossa cidade e na noite de sábado conseguiu localizar o suspeito Igor Tomaz de 25 anos acompanhado de dois menores, ambos de 17 anos de idade na rua José Jorge Ata, esses suspeitos estariam traficando drogas no local segundo as informações obtidas pela PM e ao serem abordados foi localizado com eles uma porção de maconha além de R$ 30,00 em dinheiro miúdo, trocado e também esse dinheiro estava com forte odor de substância entorpecente diante dessa situação os militares efetuaram a prisão do suspeito identificado como Igor e a apreensão dos dois menores e conduziram eles à delegacia de polícia juntamente com a droga e com o dinheiro que foi apreendido nós tivemos aí também na tarde de ontem o registro de uma ocorrência de um roubo que ocorreu aí no bairro Santa Mariana na rua 9 onde segundo informações das vítimas aí que transitavam pelo local dois indivíduos aí aparentemente armados abordaram as vítimas e obrigaram ela aí a descer de uma motocicleta Honda Titan de cor azul de placa HBO 0699 e logo após aí esses indivíduos utilizando essa motocicleta que foi roubada efetuaram em sequência aí um outro roubo a um estabelecimento comercial dessa vez é em uma empresa aí uma construtora segundo informações aí esse indivíduo que também já é bastante conhecido no meio policial aí pela alcunha de Calanguinho né está sendo nesse momento procurado pela polícia militar e qualquer informação que as pessoas tiverem puderem repassar a polícia militar pode estar ligando no 90 através do 81 para que a gente possa dar aí uma resposta efetiva à sociedade É muito importante a população fazer essas denúncias porque a polícia não tem como estar em todos os locais ao mesmo tempo não é isso Roberto? E acaba que conta com a participação da população Com certeza né a premissa da nossa constituição aí diz que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos né então como direito e como responsabilidade também do cidadão piraporense de toda a nossa região é importante que a comunidade entenda isso e participe é denunciando fazendo as suas denúncias e contribuindo assim com o trabalho da polícia militar no nosso município Música Música